O Nordestino tem dentro do coração Um pedaço de nordeste pra sua recordação Um pouquinho de perfume da flor do mandagaru Gosto de água salgada e olenda gaibu O sabor do coco verde do litoral tão valor O Nordestino tem dentro do coração Um pedaço de nordeste pra sua recordação O gosto do suru, da lagoa Maceió Do aboio, do raqueiro, das serras do Piancó E também da raquejada do agreste ao seu redor O Nordeste não tem dentro do coração Um pedaço de nordeste pra sua recordação A saudade do forró Um oito baixo do gato Repentista improvisando Com o martelo agalopado São pedaço de nordeste pra sua recordação O Nordeste não tem dentro do coração O Nordeste não tem dentro do coração Um pedaço de nordeste pra sua recordação O Nordeste não tem dentro do coração